Música Salve rapaziadinho, samurai me ensina a bola, como vocês já estão ligados, certo? Estou aqui para confirmar minha presença no baile da aldeia no dia 14 de setembro Com vários monstros, várias atrações, o bagulho vai ser maneiro, vai ser miúdo, colageal E essa porra minha, tamo junto, tá nóis Esses MC de hoje em dia é muito falso no ferro, manda nó tomar no fundo e pô puxa o grito de guerra Quem é quem? Tu é idiota, eu sou bom, tu é chacota Tanque é de guerra, museu é de arte aliado, por isso que cê faz quadrinho e eu te deixo foguetado Sabe que eu já chego aqui no improvisado, já foi foda matar um Cid rapaz Com você dois é bom, mas se vir o terceiro Cid é demais Mas já tá ligado, moleque tranquilo, vou chegar bolado, sabe que não dá vacilo Tá ligado que você não me engana, não vai passar da primeira fase Cê comeu merda de cigana Aí o Cid é sério que... Tchau 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 Tchau